Quando se trata de redstone, muitas pessoas começam praticamente na fala porta automática. É a primeira coisa que muita gente aprende no Minecraft, sendo que não tem noção de como é que funciona a redstone. Várias portas tem estilo diferente dependendo de como você faz e dependendo de qual sistema você usa. Então hoje eu decidi mostrar 5 exemplos aqui de estilos de portas automáticas. E se você quer que eu ensine a fazer esses sistemas, deixe aqui nos comentários que eu gostar. No futuro aí trazendo vídeos ensinando cada porta que tiver aqui no vídeo, tá bom? Pra começar, esse primeiro sistema é uma porta de pistões, onde praticamente vários pistões estão conectados um a outro. E você não consegue passar, a não ser que você ative uma alavanca. Ou você mesmo quebra porque pistão quebra rapidinho. Mas esse sistema aqui é bom pra você colocar pra os mobs não aparecerem e é bem simples de fazer também. Olha, você viu aqui, ativei, ele abri rapidinho, você consegue passar e os mobs não. O sistema ficou bem básico até, bem compacto, ele deixou o mais compacto possível e ficou até que bacana. Aqui no segundo tentei fazer uma porta na parede. Praticamente pode ser usado pra fazer sistemas de esconderijo. No caso, desse caso aqui, ele está escondido em uma parede reta ou até mesmo nesse estilo daqui. Você que escolhe, dependendo do que seja. Até mesmo uma escada você pode estar fazendo. O sistema EF foi feito com um double piston extend e um pistão normal. Um pra puxar o bloco de cima e o outro pra puxar a escada. Olha só, mais ou menos dessa maneira. Aqui na terceira é outro sistema de porta que recomendava você usar pra quando tiver mob. Porque fica nesse sentido bem bonitinho. Mas você não consegue passar. A não ser que você tenha elytra ou mesmo seja um bicho bem pequenininho que consiga passar. Mas esse tipo de porta fica bem bonitinho nas suas casas. E algumas construções pra caso você não queira que o mob entre. Fica bem bonitinho também. O sistema EF ficou bem pequenininho também. Não tem muita coisa aqui não. Fiz um double piston extend com pistão de slime. E aqui pistão sem slime. Somente pra fechar o sistema. Esse sistema aqui é o mais simples que tem aqui. É praticamente uma porta de concreto ou de areia. Na verdade de blocos que sofra gravidade. No caso, são esse sistema aqui. Você pode ver. Praticamente eu ativo e ela desce mais ou menos. Quando ativo ela sobe. Quando desativo ela desce. Esse sistema aqui é bom pra você não gastar muito recurso. Porque praticamente fica bem pouquinho o sistema. E você já consegue fazer uma portinha. E praticamente nenhum mob vai conseguir entrar. E aqui o último. A quinta estilo de porta. É praticamente a porta lateral. Essa portinha ficou bem maior que as outras. Mas praticamente ela funciona da seguinte maneira. Nesse lado aqui. Você pode ver que tem a porta. Ela vai vir pra essa direção. Vai ficar aqui nesse lugar. Ativando ela vem aqui pro lugar. Como eu falei. E novamente quando ativar. Vai vir os pistões aqui do lado. E vou empurrar ela pro canto original dela. Certo? Olha só. Empurrou e voltou novamente. Então vai ficar dessa maneira. Os pistões aqui aparecem. Mas dá pra fazer um sistema que não apareça. Só que fica muito maior. E muito mais difícil de construir um sistema com isso. O sistema ficou até um pouquinho maior. Eu fiz o sistema de double piston extend. Novamente. Mas também eu fiz um sistema de timer. Pra poder desativar. Depois de um tempo. Se você gostou de alguns sistemas desses. Se inscreva aqui no canal. E ativa o sininho. E se você quer que eu faça um tutorial de alguns sistemas desses daqui. Deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo. E futuramente eu vou trazer aqui pro canal. Ensinando a como fazer algum desses sistemas. Ou outros sistemas que eu vou estar trazendo futuramente também. Oi gente. Estou aqui no finalzinho do vídeo. Só pra avisar que esse vídeo que você acabou de ver. É apenas um vídeo teste. Pra mostrar como é que vai ser os vídeos. A partir de hoje aqui no canal. E eu estou aqui. Fazendo algumas mudanças nos próximos vídeos. E muito obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. E até a próxima. Então, si, falou. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.